Música Candelária, 95 anos e o programa Cidades do Sul está chegando aqui na Ponto Com, Ponto Com Tecnologia. Estou aqui ao lado do Felipe André, que é o proprietário. Tudo bem, Felipe? Olá, tudo bem, Jorge. Vamos lá conhecer nossa loja? Claro, vamos lá. Eu quero agradecer o convite que o Felipe André me fez para conhecer a Ponto Com. Uma loja bonita, uma loja moderna, um espaço bem bacana mesmo aqui para o pessoal que busca solução em tecnologia. Felipe, há quanto tempo já a Ponto Com aqui em Candelária? Estamos há 10 anos já no mercado. Certo. E vocês são pioneiros aqui? Quem deu o pontapé inicial nesse tipo de atividade? Na fibra ótica e foi nós aqui na região aqui de Candelária que começamos com a internet por fibra ótica na cidade. Certo. Depois começou a espalhar o trabalho para o interior e para outras cidades? Isso. Começou aqui primeiro nas cidades vizinhas e agora nós estamos expandindo para o interior dos municípios. Felipe, e essa cobertura que é dada aí no interior, como é que é esse trabalho de colocar as torres e dar uma assistência direta para o pessoal que mora lá na zona rural? Isso. A gente tem que ter o contato direto com o nosso cliente final ali, tentar atender o mais lá possível. Hoje a gente tem mais de 60 torres aí em funcionamento. Quantas cidades mais ou menos vocês atendem hoje aqui? É toda a região, mais cidades vizinhas? É, hoje a gente atende mais de 7 cidades aí em Roda de Candelária e todas em torno do município. Certo. Felipe, e para dar essa cobertura aí, quantos colaboradores e técnicos estão hoje atuando aqui pela Ponto Com? Nós temos 26 colaboradores na Ponto Com e cada região conta com um colaborador da empresa. Muito bem. Bom, e fala um pouquinho sobre a diferença fibra ótica via rádio. A internet por fibra ótica, ela não gera interferência, então a gente consegue entregar um produto com maior qualidade na casa, no cliente final. E a via rádio é um produto assim que começou tudo, a internet com a via rádio, para a gente conseguir chegar na casa dos nossos clientes. Mas em função de ser um via rádio, ela gera muita interferência, então a gente não consegue chegar com muita qualidade na casa do cliente final. Mas a Ponto Com trabalha sempre todo dia, até as 22 horas, para conseguir manter a qualidade em todos os clientes. E é verdade, o pessoal trabalhando bastante aqui desde a hora que nós chegamos. Internet, o mundo, as suas mãos, ponto com aqui em Candelária. Feliz por estar aqui no município? Sim, município, muito bom de morar aí, bem tranquilo. Com a qualidade que você merece, aqui está a Ponto Com, internet, na cidade de Candelária. Atendendo aqui a cidade, vários municípios no entorno, já está aqui atuando há vários anos, atendendo aí a todos aqueles pedidos, para ter uma internet de qualidade. Portanto, Ponto Com, na cidade de Candelária. Aqui está o Felipe André, que é o proprietário da empresa. Obrigado. Obrigado.